Ops! Quebrou! Olá! De manhã é sempre importante nós arrumarmos a chave de parafuso! Chave de fenda! Cuidem do outro lado! Pode deixar que eu arrumo a cama! Vamos lá! Agora foi desse lado que encolheu! Cliente! Eu vou ver quem é! Fui! Nossa! Quanta gente! Me contem o que foi que aconteceu! Olá, Sir! Nós estávamos trabalhando no canteiro de obras! Fui! 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 Caminhão, a caçamba está cheia Obrigado, escavadeira Eu agora vou aplanar o terreno Ei, cuidado, tem um buraco ali na frente O quê? Você está em ordem, trator? Sim, agora mesmo vou tentar sair Não consigo, o buraco é muito grande Não se preocupe, nós te resgataremos aí Segure o laço Segura meu laço também Eu estou pronto, podem puxar No três Um Dois Três Vou te tirar daí Não, quem vai resgatar sou eu Só um pouquinho Tenham cuidado Eu que resgatei Não, eu que resgatei É a pá do trator Parece que nós exageramos Quebrou Temos que ir ao mecânico Ele vai nos ajudar Entendi tudo Para começar vamos tirar esse nozinho aqui Prontinho Prontinho E então caminhão Você está livre agora Obrigado Agora vamos dar um jeitinho Vocês dois Retroescavadeira está em ordem Agora vamos lá com o nosso tratorzinho Prontinho 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 Obrigado Estre Calma Meu trator querido Falta ainda colocar a tua pá Não estou conseguindo Eu vou precisar do meu martelo Aham Prontinho Vamos testar agora Vamos testar agora Isso Está funcionando Iba A minha pá está funcionando Muito obrigado De nada meu querido Mas numa construção É necessário sinalizar Para o pessoal não cair no buraco Olha só Usa isso Pode pegar estes aqui Uau Ei Esperem Na construção Precisa-se de muita força Vem para cá que eu vou abastecer Eu não vou recusar O próximo Ei caminhãozinho Está faltando só você Cuidado na construção Cuidado na construção Tchau Até a próxima Tchau Uau 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 Agora a construção está em segurança Agora a construção está em segurança